A gente não pode parar o mandato, né? Tem muito problema aí. Acabamos a reunião agora aqui na CEDUC com a secretária de Educação, com a Arlete e toda a sua equipe. Conversamos aqui também com nossos amigos e servidores da limpeza da Porto. Resumo da ópera, da reunião. A empresa vai assumir o compromisso de liberar as rescisões para eles terem acesso ao segundo desemprego. São mais de 700 pessoas envolvidas. Segundo ponto, gente, uma nova reunião para cronograma de pagamento para com a empresa e os atrasados dos servidores. Falei também da questão da normalização da água lá do município de Codajás. Vão normalizar hoje o fornecimento e vão furar postos artesianos de 200 metros para garantir o consumir das escolas. Obrigado aí, presidente Alinho, pela denúncia. E mais um ponto. Eu quero perguntar para você, como é que está hoje aí a limpeza das escolas? Normalizaram? Forte abraço a todos. Vou para a Assembleia agora que eu vou tratar agora de IOS, gente, no 28 de agosto. Um abraço. Não por isso, gente. Não por isso, tá? Um abraço, gente. Não por isso, gente.